Bem-vindos, Ergil Cetus, fãs de jogos. Aqui estamos hoje para este vídeo ensinando a instalar, criar conta, traduzir e conectar no Lost Ark Online. O jogo é gratuito, tem apenas servidores russos por enquanto e ele é region locked, então só quem pode acessar o jogo é quem tem uma conexão russa e por esse motivo nós usamos uma VPN. Eu vou ensinar passo a passo do setup de como criar sua conta, logar e começar a jogar o jogo sem pagar nada. Para começar você deve acessar o link do site do jogo que é o LA.meio.ru que está aí na descrição, todos os links estão na descrição e se você usa o Google Chrome já tem a opção de traduzir por padrão o site, você vê que está todo o inglês bonitinho e aqui em cima nesse botão ou nesse aqui, inscreva-se e aí você tem a opção de login ou registro, você vai se registrar usando uma dessas opções. No meu caso eu entrei via Vcontact, que é uma rede social russa. Então aqui no Vcontact você clica na opção, aparece um pop-up para você, tem um linkzinho registrar-se e você pode inclusive usar a sua conta do Facebook para preencher os dados do Vcontact. Como eu já tenho uma conta, quando eu clico aqui, ele já loga automaticamente, aqui em cima vai ficar Dest, Peter Torun, que é o meu nome, e ele já começa o download do Lost Ark do Game Center. Se o seu download não começar automaticamente, venha aqui no Games Mail RU e clique Download Game Center. Game Center é um manager, é um gerenciador de jogos, assim como a Steam é, e é ele que faz o launch do Lost Ark Online. Então você precisa baixar este jogo. Após baixar e executar o Game Center, você vai ver que ele está em russo. Então todos os botões que estão aqui, Play, Game Directory, My Games, etc., vai estar tudo em russo. Então você seleciona aqui o Lost Ark Online, para já deixar na aba certinha, e você vai colocar esse Game Center em inglês. Seleciona aqui no menu iniciar, eu estou em cima da tela, porque sou extremamente inteligente. Então seleciona aqui o seu menu iniciar, e digita o porcentagem app data porcentagem. E aí você acessa o app data. Você cai nessa pasta roaming, e você acessa aqui o app data local e vai no Game Center. Então o Game Center está aqui. Dentro dessa pasta Game Center, dentro de app local Game Center, você terá um arquivo chamado gamecenter.ini, que é esse aqui, parâmetros de configuração do Game Center. Dentro desse arquivo você tem que checar duas opções. Uma é langen, se não houver essa linha lang no seu arquivo, escreva lang igual en, e a região tem que estar com o valor 188, que é a região russa, porém terá, inclusive eu estou com langen duas vezes aqui no arquivo, eu posso retirar um, não tem problema. A região é 188, que é the region, app region 188, e langen. Salva este arquivo, reinicie o Game Center. Tendo o launcher já traduzido para o inglês, você tem a possibilidade de login aqui em cima no canto superior direito. Você clica login, clica login with vcontact, que foi a rede social que você criou, e coloca o seu e-mail, meu e-mail é jogueogro, com o password, você vai logar no Game Center. Está falando, estamos logando, vai demorar alguns segundinhos, show de bola, minha conta já está conectada, e você, a partir do momento que está conectado, vem aqui na aba Lost Ark, e ao invés de play, você terá download. Então você pode clicar, você baixa o jogo, são 32 GB de download, e aí você estará pronto para jogar. Por que que se você tentar logar assim não vai dar certo? Está vendo essa mensagem em vermelho? Essa mensagem em vermelho está dizendo, lamentavelmente essa versão de Lost Ark não está disponível em sua região, então não adianta baixar o jogo se você não consegue conectar pelo Region Lock. É por isso que nós usamos uma VPN. Aqui estou eu logando na VPN, chamada Exitlag, é a melhor VPN do mercado, você pode assinar no link na descrição aí, com o cupom OGRO, tem 20% de desconto. Você vai ver como é que conecta rapidinho no servidor russo e fica com ping travado entre 200 e 230 ms. É o melhor que eu já tive testando vários programas do mercado, além de não desconectar, não dá nenhum conflito com arquivos do Lost Ark, o que é comum em termos de VPN. Existe a possibilidade de VPNs gratuitas, mas eu acho roubada e eu não recomendo, tá? Você não sabe o que você está instalando no seu computador e você não sabe por onde está passando o seu tráfego. Então, essa VPN deve ficar, sei lá, por volta de 15 reais por mês. Você seleciona aqui o Lost Ark russo, né? Lost Ark russo, seleciona na lista, você vem para essa tela e aplicar rotas. Você aplica rotas, ele vai dar uma conexão aqui, vai dar uma atualizada, vai checar os pings, vai procurar a melhor rota para você e pode ter certeza que vai terminar ali com, sei lá, questão de 237, dá para você dar uma otimizada nas rotas, mas basicamente o que você precisa é aplicar em uma dessas opções de servidor da região russa. Então, Moscou 1, Moscou 2, Moscou 3, você seleciona ali a que está com o melhor ping no momento, deixa o aplicativo fazer a varredura aqui, conectar e aí você vai estar safe, a sua conexão vai estar indo direto para a Rússia. Então, você vai conectar ao servidor do jogo com a sua conexão saindo direto da Rússia. Aqui vocês podem perceber que já está completamente conectado, tem várias linhas aqui testando a latência e a mensagem de que a gente está fora da região sumiu, não tem mais mensagem vermelha. Se eu clicar aqui, o jogo vai abrir, porém, o jogo estará todo em russo, não é o que a gente quer. Então, nós temos um patch chamado Laotranslate, que neste momento nós vamos aplicar para, ao invés de jogar o jogo em russo, nós joguemos o jogo em inglês. Então, aqui está o patch aberto, aqui é o caminho para o seu jogo, se o jogo não for detectado automaticamente, você coloca aqui Browse, Find Game e vai para o lugar onde o seu executável está. E para fazer a tradução do jogo, com o Game Center aberto, com a VPN já conectada, é só clicar aqui em English. Você clica em English, vai rodar um patchzinho e o English vai se tornar verde. A partir do momento que estiver verde, você está com o jogo traduzido, a VPN conectada, é só apertar Play e jogar. Fechou? Qualquer dúvida, fale comigo. Eu faço lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro, ou se você quiser um link mais bonitinho, ogro.live, vai em ogro.live, fala comigo que eu te ajudo a instalar o jogo. A galera do chat, ajuda a instalar o jogo. Nós temos diversas guildas no Lost Ark Online, estamos jogando todos os dias. Cola que é com a gente, que é sucesso. Valeu, tomara que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, vou deixar nos comentários atualizações sobre qualquer coisa que venha mudar, sobre qualquer atualização no jogo e nesse esquema de como instalar e traduzir o jogo, mas até o momento está tudo safe. Um grande beijo do ogro e até a próxima. Um grande beijo do ogro e até a próxima. Tchau.